Música Estamos passeando por essa vila muito charmosa chamada de Pesqueiro Estamos à procura de pão para o nosso café da manhã, porém não encontramos Acho que acordamos um pouco tarde Então seguimos para a fazenda Mironga para comprar o queijo de búfala Música Bom, nós chegamos aqui na fazenda Mironga para comprar o famoso queijo de búfala E nós tivemos uma grande surpresa Aqui você tem que chegar, escolhe o que você quer Põe o seu dinheiro aqui e vai-se embora Olha aí Chique, hein? Bem, aqui tudo que eu escolhi deu R$70,00 Aí como não tem troco, aí eu toquei aquele sininho ali Aí a pessoa vai vir trazer o troco Hoje nós passamos já por o pesqueiro A procura de pão Já visitamos a fazenda Mironga Compramos nossa manteiga de búfala, queijo E precisava do pão E o pão foi difícil de encontrar, pessoal Acho que é porque a gente acordou um pouquinho mais tarde E aí, depois de rodar bastante Nós conseguimos encontrar o nosso pão Quando nós paramos para tomar o nosso café Para fazer um café fresquinho, o que aconteceu? Acabou o nosso gás E aí tivemos que comprar o gás aqui Eita, nós Ainda bem que nós paramos em um lugar bem pertinho Onde tinha o gás Aí o Jorge já trocou E eu já estou aqui fazendo o nosso café E o Jorge está doidinho Com vontade de tomar um café Com um pãozinho Achamos uma padaria Onde vendia esses pães Esses dois pães aqui grandes Foi R$3 Barato, né pessoal? Nós já tomamos o nosso café da manhã E como vocês viram A gente parou aqui em frente O depósito de gás E já fizemos amizade com a Arlene Ela já veio aqui Tomou café com a gente E gentilmente Ela nos cedeu água Nos cedeu Wi-Fi E também o marido dela Foram pessoas assim Muito agradáveis com a gente Deram um belo de um apoio E inclusive Eles convidaram a gente Para participar de um churrasco Na casa deles hoje à noite Mas não vai ser um churrasco qualquer Vai ser um churrasco de carne de búfalo Mais tarde Bom, nós estamos aqui na casa do Maurício E da Arlene E vamos participar de um churrasco de búfalo Pessoal Olha o Jorge todo emocionado Você esqueceu uma pessoa aí Temos aqui também o Andrei Né Andrei E seu irmão cadê? Está na carena Então depois ele aparece aqui Para dar um oi para vocês O Andrei já assistiu todos os vídeos Né Andrei? Que quase todo Olha aqui ó Tá bonito hein Maurício Tá ficando aí Muito bom Obrigada Ontem o nosso churrasco de búfalo Foi maravilhoso Você gostou? Bastante Carne de búfalo é muito saborosa É bem macia Parece demais com a de boi Mas estava mais saborosa né E mais macia A gente quer agradecer demais Ao Maurício e a Arlene Por ter convidado a gente Para participar desse churrasco E agora o Jorge quer contar A respeito do sonho dele É E só um pouquinho antes né Da compra de um gás aí né A amizade que a gente acabou fazendo Com o casal né Com os filhos deles também né Então E essas coisas que são muito importantes Para a gente ir na estrada né E o que a Cintia está zoando aqui do sonho Eu vou falar diferente É eu vim para a ilha do Marajó Com o sonho de andar no búfalo Mas eu queria que fosse na lama Né E a gente foi ver um dos passeios Só que O búfalo ele ia nadar Mas era no mar Né Não era na lama Então já não era o sonho que eu tinha Né E outra coisa O passeio É muito caro Né Então É Cobraram 200 Queriam cobrar né Cobraram porque eu não fiz o passeio 250 reais por pessoa Né Como o sonho era meu Eu pude decidir Então eu Rasguei meu sonho Isso eu faço A Cintia me conhece Quando é coisa que ela ou o Gustavo quer Aí não Eu deixo para eles decidirem Se eles realmente quiserem Eles fazem Eu não faço Eu rasgo Esse sonho eu passo por cima Porém o casal Né Realizei parte do meu sonho Né E falei para os policiais Né Que foram muito atenciosos com a gente Né Muito receptivos Né Muito Muito educado Ele Eu falei do sonho Que era Aí ele falou assim Esse é seu sonho É porque você já viu alguma imagem Mas os búfalos que você conseguiria entrar na lama São os dos próprios policiais Que ele me mostrou Eles tem fotos e vídeos Dos búfalos na lama Então o sonho que eu tinha Foi de alguma coisa que eu vi Talvez Né Na internet Né Mas É Do sonho que eu posso falar também Que Quase que eu aprontei com o búfalo dos policiais Né Quase Podia ter acontecido um acidente Porque eu não sabia Né Mas não conta Eles vão ter que assistir Não vou contar não Eles vão assistir E Mas A preocupação maior dos policiais Né Não foi com o que eu fiz errado Né Mas foi se eu havia me machucado Verdade Graças a Deus eu não me machuquei Né Mas Podia ter acontecido sim Por eu não Não saber Né Agora vamos ver o sonho Que quase virou Quase virou um pesadelo Olha Aqui O búfalo Das policiais Ele se passar a mão assim Ele deixa ou não pode Deixa aqui Pode Pode Qual que é o nome dele E a dona Cíntia Não perdeu a oportunidade Os policiais já deixaram ela subir Falaram que ele é bem mansinho É um minotouro Minotouro Eita Eita Eu subi no Ufa Eita Nossa Ele é bem mansinho Né Agora é a vez do Jorge Todo feliz Né Eu vou Fica aí conversando com eles Que eu busco Meu Deus Agora é o Gustavo Estou segura aí Quantos quilos pesa um búfalo desse mais ou menos Tem ideia? 800 Sabe qual que é o nome dele? Minotouro 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 Eu ia falar minotauro Minotouro é irmãozinho Ah tá E são irmãos mesmo da luta E são irmãos né Minotouro e minotauro Agora os policiais já vão embora Bem hoje o nosso guia turístico está sendo o Maurício Nós ontem Nós ontem Decidimos que nós iríamos sair de Souro e né Atravessar a balsa Porém ele ficou um pouco triste Falou se a gente tinha conhecido a cultura local daqui E a gente não havia conhecido E aí ele se predispôs a estar levando a gente para conhecer O artesanato O cultume Várias coisas que a gente ia sair sem estar conhecendo E aí tá aí ó Levando a gente em tudo quanto é lugar pessoal Bom pessoal hoje nós iremos aprender sobre cultumes Vocês conhecem? Olha Bom dia Obrigada Bom aqui nós temos uma parte de apresentação Que fala um pouco da parte do nosso cultume Que fala sobre os búfalos da nossa região Vou contar um pouco sobre eles E falar um pouco sobre os coros em que nós trabalhamos E após isso Lá atrás Vê o processo todo do coro Como é feita a dinâmica do nosso trabalho Até chegarmos nos nossos produtos Certo? Bom Aqui temos as quatro raças de búfalo Todas elas que predominam o nosso município O carabau Que o chifre dele que cresce mais É para cima e ponte agudo Temos o jafarabade Que o chifre dele é para baixo O mediterrâneo Que é um pouco mais acima Ela é o chifre E temos aqui o murra Que é o búfalo que temos Mais na nossa região O chifre dele é curto e enrolado E também alguns donos Acaba até ferrando o chifre dele Para não ferir o crânio Certo? Não são daqui Chegaram através de naufrágio A embarcação que eles estavam Naufragou na flor de Amazônia No século XIX Posso atrapalhar um pouquinho? Sim Eu vou dar seu nome Bruno Bruno Ô Bruno Você falou quatro raças, né? Carabal, Murra, Jafarabade e Mediterrâneo E aquele aí não fala uma raça mesmo sendo... É, esse na verdade ele já foi o cruzamento de raças que teve aqui no nosso município O cruzamento do Carabal com o Murra que já deu o Carabal mestiço Mas as quatro raças que chegaram aqui no fundo foi essas quatro aqui Essa aqui já foi o cruzamento Mas o que já estavam aqui É, o Carabal, olha, das Filipinas na Indonésia Jafarabade e o Murra são indianos E o Mediterrâneo, olha, do norte da Itália E como havia falado, aqui no nosso município houve o cruzamento de raças O Carabal e o Murra cruzaram e deu o Carabal mestiço Que o chifre dele já cresceu e também currou na ponta Aqui foram os búfalos E aqui ao lado vamos ter as transformações de couro em que nós trabalhamos Vamos ter o couro de um búfalo adulto que chega a metade de 900 até 1.200 kg Aqui quanto mais velho o couro, mais grosso o couro ele fica Pode tocar assim, né? E aqui ao lado temos o de pequeno porte É um búfalo que perto é de 300 até 400 kg E mais grosso E já fazia isso da produção de alguns cintos, selas, sandálias também Vamos ter o couro cru aqui embaixo Que é o couro normal do búfalo Que é o couro que não passa por esse processo Que chamamos de processo de curtimento Aonde ele também é muito utilizado Para fazer alguns instrumentos de percussão Que são os tambores Trabalhamos com o couro do baby búfalo O couro dele com o pelo E também sem o pelo Aqui embaixo também temos o couro de fio E couro de carneiro também Nossa, quando eu fiz o carinho lá no búfalo do policial lá Eu mais ou menos ia sentir que era assim Porque eu falei assim, pô, eu tô fazendo carinho Mas acho que ele não tá sentindo Tá nem sentindo É muito grosso da tela Aqui em cima também vamos ter a parte do saco escrotal do búfalo Que é aproveitado aqui por nós também E é até produzido algumas bolsas E ao lado temos o vergalho do búfalo Também mais conhecido como o pênis Que também é aproveitado por alguns donos E eles fazem também chicote Olha, que interessante Pra cá Teremos nossos alguns animais Que também predominam no nosso município Mandíbula de tubarão Os pescadores aqui em nossa região Acabaram encontrando essa mandíbula em meio a peste Mas até hoje não temos relato de tubarão na nossa região Temos porco Que é o conhecido como porco do mato Também é chamado de porco queixado Temos onça que às vezes aparece nos nossos matos Aqui também o boto Que também às vezes ele aparece nos nossos rios E temos o jacaré Que é o jacaré de xinga É uma raça que tem grande quantidade Mas é de pequeno porte Aqui é a salgadeira, pessoal Onde o couro fica armazenado com sal O sal é desidrato O tempo mínimo é de um dia Mas ele pode ficar mesenterrâneo com o sal e com o sebe Então a gente recebe couros ali do matador Ah, eu vi o matador Isso E então o sal ele é totalmente Ele tem que ser colocado em torno de 24 horas Se não colocar o couro apodrece Precisando, a gente tira A gente segue pra cá Pigmentação é a parte final do processo E aqui o início do tratamento Esse couro saindo Coloca no tanque com água Retirando todo o sal Aqui ele vai ficar algumas horas O couro é cortado ao meio Pra facilitar o tratamento E coloca no tanque com cal O cal mesmo de pintura de casa Esse cal Ele serve pra enfraquecer o pelo e a carne Aqui ele vai ficar oito dias no mundo O pelo enfraquece A carne também Retira Lava Com a calva Deixamos ela inclinada O couro é colocado em cima E dois facões Um amolado Retira toda a carne E um desamolado Retira todo o pelo Até ficar somente o couro Nesse trabalho De 25 a 30 peles Ele vai demorar uma semana Pra retirar todo o pelo e toda a carne Um animal sendo preto Marrom ou molhado Passando pelo da cal Ele perde todo o pelo E ele vai ficar totalmente branco E ao deixar secar Esse couro se transforma no couro puro Que vai servir pra fazer Estamento musicático Então tambor Ainda não tem trito com água A gente segue pra pigmentação A pigmentação é feita com produtos naturais Ela é extraída através da casca Da árvore do mangue A gente segue mata dentro Retira a casca Tritura Ela fica nessa forma de serragem Coloca a manta do couro e as serragem Faz as camadas Coloca a água E fica de 30 a 45 dias no mundo A casca é de berutanino Que dá essa pigmentação Esse tanque aqui é somente pra tinta Não tem nenhuma manta do couro aqui Fazemos uma filtragem Colocamos um jantário de couro Inclusive o saco frutal do buco Opcional O importante do tanque É retirar essa tinta E passar pra esses outros Aqui nós vamos ter Todas as mantas de couro Junto com as serragem Tanto nesse tanque Quanto nos outros Atingindo o tempo Retira Lava Como o Sr. José Roberto Está fazendo Vai passar por 3 a 4 dias Coloca em cima da mesa E um burridor Que é uma espátula Retira o excesso de água Aplica em seguida o óleo de sódio Vai de cozinha Ele sai pra dar brilho E maciza a peça E vem com o segundo burridor Pra dar o polimento no couro Então a casca Ela deixa marcas no couro E com o burridor Ele vai deixar totalmente nisso E pra finalizar o processo Tem a parte de amaciar Deixar o couro macio Pega Enrola Tipo tapete Coloca no chão E um corrente bate Pra ele ficar maleado Olha Que legal Todo o processo Demora 2 meses e meio Pro couro ficar pronto Nossa É trabalhoso né É Entrega pro artesão O artesano Pernando o modelo E quantidade Demora 2 a 3 semanas Pra entregar a produção Então esse nosso trabalho É um trabalho que é manual Artesanal Diferente do industrial É um trabalho que vai com maquinários E fãs aceleram o processo Porém químicas Alguns corpinos Não tem cuidado De descontaminar e punir O ambiente O nosso Pode ser retirado Colocado em solo Escolha aqui no rio Não tem problema Com o impacto mental Pra se cuidar natural Além de servir como adulto Pessoas vem Retira a serragem Mistura com areia E faz a dor Para as cantas Legal Ela retorna de novo A natureza Bom gente Me chamo Nilde Sou nora de Carlos Amaral Um dos únicos índios da região Da entnia Aruan Nome cerâmica Cada uma delas tem uma história E um significado Eu gosto de falar Para os visitantes Que saindo daqui Você só vai ver Uma cerâmica Que nem a nossa E museu Porque a nossa tinta É pedra O nosso verniz natural É a presa Do queixada E para fazer os desenhos A gente usa o ferrão Da raia Então vamos começar Por aqui Esses aqui São os instrumentos De sopro São as flautas Essas são as flautas De jacaré Essa daqui É a flauta Do chefe Do guider Da tribo Essa A flauta Do búfalo Que representa A força A cobra A sutileza E a capivara A resistência Esses aqui São os apitos Usados como Comunicadores Na aldeia Cada índio Leva a pendência Para a mata Em tamanhos menores Eles usavam Um código Para se comunicar Conforme o sopro Um já sabia Qual a necessidade Do outro Como eu chamo Celular do índio Legal Qual foi Sua necessidade Apenas apresentar Para vocês Eu sou Né Aqui gente É o Tamaru Musuã Instrumento Musical Antes de entrar Na casa Você sacode E ele traz A prosperidade Para dentro Do lar Aqui nós temos Os panaqueros As miniaturas Usadas para presentear Mas se você colocar O líquido quente Ela conserva quente E se você colocar frio Ela conserva frio E não tem peso Nossa É mesmo Cada uma delas Tem o significado Pegue Não tem peso Né Aqui do lado Nós temos A ingaçaba Mãe d'água Usada para conservar O mel E a água Mãe d'água Por causa do formato Redondinho Que é parecido Com o da mãe Quando está gestante Os antigos Trazem uma tradição Se você colocar água Dentro dela Deixar tampada De um dia para o outro E tomar em jejum Ela purifica o corpo Das doenças Aqui é a ingaçaba Laranjeira Usada pelos líderes tribais Era usada Para tomar uma bebida Fermentada A base de arroz E mel Que era o cachiriqui Aqui embaixo O bonequinho É o aruanal Intá Que é a representação E a sabedoria Do líder Aruano Marajal Que bonito né Olha Aqui do outro lado Temos o copo Juro Que era o copo Da vitória Usado pelos guerreiros O rosto Fica na palma da mão Você segura assim E bebia assim De cá Usado apenas Quando tinha uma vitória Nas aldeias Essas aqui São as tigelas Os traco aris Todas utilitárias Se você coloca quente Ela conserva quente E se você colocar frio Ela conserva frio E que eu esqueci De falar para você As peças Que são utilitárias Elas vão no Micro-ondas Olha Aqui em cima Nós temos Os colares Os búfalos E as máscaras Usadas para Afugentar o inimigo Antes Colocava-se Do lado esquerdo Que fechava a porta Cada uma Tem também Um significado Coragem Força Saúde Proteção Bom gente O que eu falei Para vocês Que saindo daqui Vocês só iam Ver uma cerâmica Que nem a nossa Em um museu Por conta disso aqui Nossa tinta Pedra Vermelho Argilito E o branco Atabatinga Para fazer o polimento Que é o verniz natural É a presa do queixado Porco selvagem Para fazer a extração Dessa tinta O ferrão de bacu Que é um peixe Da nossa região E para fazer os desenhos O ferrão de arraia A nossa tinta Ela é feita Apenas com água Esse procedimento Ele é feito Peça por peça Uma a uma Olha Para que a nossa cerâmica Leve essa pintura Ela precisa estar seca Oito dias na sombra Porque se for exposto ao sol Racha e não vira a cerâmica Depois a gente vai fazer O polimento Que é o que vai Impermeabilizar Essa tinta na argila É o que faz A nossa cerâmica Ser uma cerâmica Resistente Olha que bonito Passe a mão Olha Fica tipo uma proteção É É o que eu chamo De verniz natural É o que vai fixar E impermeabilizar Na argila E com o ferrão de arraia A gente faz os desenhos Olha E depois de feito Todo esse procedimento De pintura Polimento e desenho Ela vai ao forno A 780 graus E vira a cerâmica Que vocês viram Lá na frente Que linda Esse é o nosso trabalho Qualquer dúvida Só perguntar Adorei o trabalho É Obrigada Música Música Olha, agora nós estamos visitando Esse ateliê Muito bonito, pessoal Essas peças aqui, ó Tudo feito artesanalmente Uma mais linda que a outra Olha O Gustavo já está ali, ó Sentadinho Aqui, ó O forno Onde eles secam a cerâmica Olha que coisa mais bonita Nossa, que perfeição Isso aqui é um manual Onde a gente faz as cerâmicas Mas aí pra girar Ele senta aqui E vai fazendo assim Ah, olha que legal Esse é o de chute O Ronaldo quase trabalha mais no... Ah, é aqui que senta Agora a explicação ficou melhor Pode pisar aqui Pode pisar aqui Se pisar não É, tem pena Aí isso aqui vai... É, é esse movimento aqui Olha Joga, centraliza a bola de argila aqui, né Ela tem que ficar bem centralizada E depois ele coloca os dedos aqui Pra firmar isso aqui da mão Pra firmar a bola E depois ele vai com esses dois dedos aqui Tem que botar a força aí Aí a perna fica grossa, né Aí vai formando um vaso Aham A gente pila essas pedras Pra pegar o pigmento? A gente pila pra tirar o pigmento Ó É Isso aqui já é outra tonalidade Que é aquela ali que eu... Olha Nessa cor Muito bonita Vermelha, tem laranja A vermelha e a laranja dá mais trabalho Que tem que coar umas sete vezes Pra poder tirar toda a areia Ela contém bastante areia Aí se ficar com a areia Na hora que a gente for dar o brunimento Que é o brilho na peça A gente passa um caninho em plástico E ele dá o brilho Ah, sei Aí em cima, depois que passa a tinta Que ele dá uma enxugadazinha Aí você vai com o caninho e passa Aham E daí dá aquele brilho Que tem gente que pensa Que a gente passa alguma coisa Em verniz, alguma coisa assim É alguma tinta Não, é tinta natural mesmo Só quando passa o caninho Ela dá esse brilho Ou no caroço de palmeira, né A gente utilizava também muito Agora é mais prático o caninho em plástico E agora nós iremos conhecer Mais um artesanato local, pessoal Vamos ver aqui o nome Atelier Arte Marajó Olha, gente, que lindo A cada ateliê que a gente entra A gente fica mais impressionado Olha Olha que linda A aplicação dos padrões de Omer Ele se dá dessa forma De mão livre Fazendo desenho inciso Essas colorações também Aqui a gente que prepara A tinta Vai fazer a coleta da pedra Prepara a tinta Esse aqui vermelho é o óxido de ferro Esse aqui é mais pra rosto Bilás O argilito Aí tem um caolinho que é branco Enfim, são todos minerais É a matéria-prima que a gente utiliza A argila e os pigmentos naturais Tô vendo aí que tem que ter a mão boa, né Não tem régua E a vista também, né Olha que lindo Depois de passar vários dias em Soury Pegamos uma balsa e fomos para a Cachoeira do Ariri Também ficamos alguns dias por lá Mas dessa vez eu não filmei Porque eu estava descansando Pessoal, me desculpem Mas foi muito gostoso E por fim, retornamos para São Luís Mas antes Pela porta do Motorhome Uma corrida de cavalo Eu já ouvi dizer Assisti de camarote Agora assisti De Motorhome Olha o tanto de gente ali assistindo Bom pessoal, estamos aqui com o Nil Na balsa, em pleno movimento E o Nil tá fazendo o que, Nil? Eu tô aqui vendendo o queijo Primeiro lugar aqui do Marajó Que é o Portal Esse é o queijo portal Primeiro lugar do Marajó Ganhou medalha aqui Então eu sou da fazenda Boa Esperança, né Então a gente tem tradição aí com queijo aí Já faz tempo aí Desde 1985 Queijo doce de leite do Marajó Quem vir no Marajó Que passar de Salva Terra pra Sônia Vai encontrar esse queijo aqui E o doce de leite à sua disposição Viu? Um abraço aí pessoal E obrigado pela preferência aí, viu? Pois é E a gente vai levar aqui o queijo do Nil Vamos ver Chega de propaganda Vamos pra venda Quanto que custa um queijo? Esse aqui tá 35 35, meio quilo Meio quilo E dois? Dois vai dar 60 Tinha, mais um A pessoa daqui não sabe fazer a coisa Um é 35, dois é 70 E o doce de leite? E o doce de leite? Doce de leite tá saindo a 15, 400 gramas Tudo de leite de búfala Leite da búfala Foram muitos dias na ilha do Marajó Nós gostamos demais de tudo que conhecemos E principalmente das pessoas que conhecemos Só podemos agradecer a todos Pelo carinho que nós recebemos E vamos sentir muita, muita, muita saudade E aí